A gente conversou na época da campanha. Foi, foi. Foi o candidato. E agora passou tudo isso. O Lula foi eleito e tal. Mas você teve no debate. Você foi nos bastidores do debate. Ah, por Jalones, né? É, que você discutiu lá com aquele maluco. Também já brigou comigo no Twitter. Esse cara é louco. Completamente maluco. Ele fala, ele briga com umas coisas que não têm sentido. Mas ele é mitólogo. Eu não tô nem brigando com você, porque você tá brigando comigo. Não sei nem quem você é. Enfim. Você achou o Bolsonaro... Acabei de entrevistar o Eduardo aqui. E tocamos esse assunto. Eu tenho uma crítica a fazer pra direita. Eu quero tocar nesse assunto. Então, você achou o Bolsonaro muito paz e amor nos debates? Você achou que ele faltou aquele Bolsonaro... Não, não foi paz e amor. Ele foi bem nos debates. Ele melhorou bastante nos debates. Ele chamou o Lula de corrupto. Enfim, traidor da pátria. Sim, mas não cuspiu. Não, mentira. Porra, o que você queria? O que você queria? Dedo no olho? Chute no saco? Não. Que nem aqui, ó. O Bolsonaro melhorou muito os debates. Eu tenho outras críticas ao Bolsonaro. Quais são as críticas você que teve nos passos de clube? Ah, cara, não. As críticas em relação ao posicionamento político dele, sobretudo nos últimos meses, que ele ficou calado. Porque a gente teve uma autocracia... Enfim, vamos falar do judiciário muito grande. E assim, durante esses três meses, o silêncio do Bolsonaro, aí aparecia chorando todo dia. Ele alimentou a expectativa de que houvesse alguma coisa que pudesse ajudar a dirimir o desespero da população de ter um bandido sendo eleito pela terceira vez, depois de tudo que aconteceu. E o Bolsonaro, pelo silêncio dele, em relação à questão das ilações, em relação a algum tipo de movimento militar que ia salvar o país, as pessoas lá na frente dos QGs, aí o que aconteceu? Isso alimentou mais ainda o inquérito das fake news lá do Xandão, entendeu? Aí eu tenho amigos hoje, que são desmonetizados. Você tem comediante preso. Você tem o Daniel Silveira, que foi indultado, que tá preso. Você tem líder evangélico preso. Porque a gente não fala dessas coisas porque a gente tem medo. A gente tem cacique indígena preso. A gente tem senhoras de 80 anos que estavam em frente ao QG, que foram acusadas de estar lá invadindo o Congresso, que nem invadiram, que estão presas. Os meninos do Hipócritas estão presos? O... 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 como é que chama? O Bismarck tá preso. O que que ele fez? Não sei. Não sei. Ninguém sabe. Tá lá no inquérito do Xandão. As pessoas estão presas sem saber por quê. Eu sei que ele fugiu do país e conseguiram achar o cara no Uruguai e prenderam o cara. Então a gente não sabe. Você tem um pastor preso, você tem um líder indígena preso, você tem o Daniel Silveira, que foi indultado novamente, que tá preso. Então, assim, a gente tá normalizando, o... 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 Perrone, um estado de ditadura, a gente tá brincando aqui, mas é sério. É uma ditadura subliminar. As pessoas estão sendo presas sem saber por quê, sem o devido processo legal, baseado no inquérito que define o que que é mentira, o que que é verdade. A gente já falou o que que é mentira e verdade aqui, o que que é discurso de ódio, quem não é. Aí o cara lá, vai lá ver o Adriles, o Adriles falou que tem censura no Brasil, ó, golpista. O Adriles fala que o processo eleitoral foi injusto, ó, golpista. Ou seja, é um critério de subjetividade e eu tô muito bem, eu tô solto, eu tô empregado, eu não tô na cadeia, não tô censurado mais. Mas tem amigos meus que estão presos, cara, e eu não sei por que que eles estão presos. Então, é um estado melancólico do Brasil e essas coisas não são debatidas diariamente, diuturnamente na imprensa, na Jovem Pan, em qualquer outro lugar. Por quê? Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo também de ser censuradas, as pessoas têm medo de também ser presas, ser perseguidas. E pelo medo, a gente tá fingindo que tá normalizando uma situação no Brasil que não está. Ou seja, já tem uma ruína econômica, colocada por um presidente que foi colocado lá de maneira esquisitíssima, que é um sujeito que tá arruinando o país economicamente, e pior, tá arruinando o país do ponto de vista das liberdades fundamentais. Tá querendo regular mais ainda, botar mais censura nas redes sociais, criando uma espécie de ministério da verdade. E aí, o que é mais grave? Tudo isso é em defesa do quê? Da democracia. É esquizofrênico, os caras estão censurando, prendendo, arrebentando todo mundo, perseguindo todo mundo, em nome da democracia. Em nome da democracia, você só pode acolher a versão da realidade do TSE, do STF e do governo do mundo. Porque democracia no Brasil, na verdade, é você concordar com o que a esquerda quer. Mas é isso. Se você não concordar, não tem democracia nenhuma. É um discurso perfeito. Em nome da democracia, você só pensa o que a gente quer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri